Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é André Leão e esse é o meu canal, exatamente gente boa, seja bem-vindo, seja bem-vinda e hoje teremos mais uma aula para vocês, portanto rodear vinheta Eita gente boa, vamos lá, vamos lá, hoje a dica para vocês né, isso aqui é um minhocário né gente boa, minhocário aqui, criação de minhocas, André, que essas minhocas alimentam-se de que? Então aqui eu coloco folhas né, folhas de plantas né, coloco aqui frutas, verduras, legumes né, então forma-se toda essa compostagem e a mesma né, as minhocas alimentam-se né, é um animal importantíssimo na natureza E aqui, mostrar para vocês, vamos capturar algumas aqui e falar um pouco sobre a relação esse animal, ótimo para pescaria, sim, as minhocas são excelentes para pescaria Então deixa o like, comente, esse adubo aqui sim, fora o adubo né, excelente adubo aqui, para você colocar nas suas plantas Já está pertinho, já está pertinho de eu tirar esse adubo sim, deixa eu procurar aqui, as minhocas, para mostrar para vocês Já veio um aqui ó, vamos lá Então o seu corpo né, é um corpo cilíndrico né, por segmentos, constituído aí de anéis É um invertebrado né, é um animal invertebrado né, corpo, um animal todo mole né, certo gente É, possui uma viscosidade no seu corpo, essa é a minhoca brasileira né, criada aqui em cativeiro, minhocário Tem a minhoca da califórnia e africana E aí, ela está quietinha tá, vamos pegar mais aqui Então, é utilizada também para alimentação de aves né, pássaros, galinha Você tem sua criação de peixe né, também para ciclídeos, peixe né A questão aí para o aquarismo e a função que ela tem na natureza é grandioso né, grandioso gente É um animal excelente, um dos melhores adubo orgânico né, do mundo né Aqui ó, fezes, fezes de minhoca, mas não é somente fezes de minhoca que tem aqui né Tem outros animais também aqui né, tem a presença do umboá, caracóis Também na mistura aí, umboá e isso aqui ó, diferente né Aqui minhocas, aqui umboá certo, olha aí ó, olha elas aqui Minhocas, excelente animal aí Então, você pode fazer seu minhocares em casa, pode sim Elas gostam de locais com sombra, rico aí em alimentos, repito, folhas, verduras Folhas, verduras, casca de verduras né, frutas, hortaliças em si E aí na compostagem, ela se alimenta 24 horas, reproduzem, a sua reprodução é acelerada Certo? E aí você vai ter aí até uma isca, 100% aí para pescaria em água doce Olha aí, minhocas E não, repetindo Posso esquecer aqui, o excelente adubo O excelente adubo aqui Excelente adubo Você sabe que é um adubo excelente Hummus quando você faz assim ó Esse, a gente chama de kibe né, ok? Show de bola Então é isso aí gente Dicas e mais dicas para vocês Com relação a esse animal aí Encontrado na natureza e suas funções gigantescas Sua função gigante que ela tem na natureza Eu só tenho a agradecer Deixa o like, comenta Comenta, fortaleça Dê uma força aí ao nosso canal Trazendo sempre informações Atualizando vocês, meus amigos e minhas amigas Esse animal aí, belíssimo Ótimo Para pescaria Ótimo para a natureza Daqui a pouco Eu volto É isso aí gente boa Aqui André Leão Mais informações para vocês Hoje a aula A informação Foi com relação a Minhocas Eu só tenho a agradecer Estamos juntos Acredita em Deus Tenha fé Ande sempre de uma reta Pratica o bem Faça o bem Com certeza você terá o bem A família é E sempre será a base de tudo E até a próxima Muito obrigado Tchau